Jornal Cidade.net E o acusado já tinha sido identificado pela Polícia Militar, só que ontem, no começo da noite, ele foi apresentado aqui na Delegacia do Plantão Policial Permanente da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade. Como eu já tinha passado a informação, o autor, o acusado, ele mora no mesmo bairro, vizinho da vítima fatal, e segundo o que apurou a Polícia Militar, o autor, o acusado, realmente confessou o crime, que matou o ceramista à facada. Diz-se a Polícia Militar ontem, no final da tarde, começo da noite, que o acusado, ele judiava muito da sua sobrinha, agredia a sua sobrinha, inclusive maltratava ela, e fazia até algumas sessões de tortura, como queimava a sua sobrinha com uma faca quente. Isso no relato do acusado, ó. O acusado foi apresentado, por exemplo, aqui na Delegacia do Plantão, e ele até disse que pretende morar mais pra frente, em um sítio da região rural aqui de Rio Claro. Só que devido a esse problema da pandemia, do Covid-19, essa quarentena, problema do coronavírus, está tendo uma certa cautela da Polícia Civil sobre determinação e pedido de prisão provisória, para evitar aglomeração nas telas. Mas vai haver um indicamento pedindo, mais pra frente, a prisão provisória do acusado, que foi localizado ontem pela Polícia Militar. É mais um assassinato, é mais um homicídio que aconteceu aqui em Rio Claro. O caso de ato é infracional, em Júlia 9, bairro Jardim Novo 1, na parte só, aqui no Rio Claro, a guarda civil municipal atendeu a sua ocorrência ontem às 7h55 da noite. Agora, prasmem, ouvintes da Jovem Pan, é impressionante que eu vou relatar agora, que a gente presencia em históricos de boletim de ocorrência. A guarda civil municipal fazia patrulhamento ontem no Jardim Novo 1, região sul, aqui em Rio Claro, e abordou um menor de idade estudante, 13 anos de idade, 13 anos. É uma criança, um bebê, já no tráfico de drogas aqui em Rio Claro. Com ele, com esse menor adolescente, a guarda civil municipal, a GSM do Rio Claro, apreendeu 14 epentórias de cocaína. E devido a ter esse problema do Covid-19, essa pandemia, essa quarentena, no momento não está havendo audiência de apresentação de adolescentes infratores no fórum. Então, no caso, o garoto de 13 anos foi liderado, entrega os seus responsáveis, mas é o problema, né? Quer dizer, 13 anos, 12, 13 anos, molecada já no tráfico de drogas aqui em Rio Claro. Teve um flagrante de corte legal de arma de fogo, assim, da M-29, bairro Cervezão. Na verdade, é que na viveza de uma parte do Cervezão já foi conhecido, bairro do Jardim Floridiana. Esse foi hoje de madrugada, meia-noite, 35, na quinta-feira, né? Olha, enunciado, é um senhor já idoso, praticamente idoso, né? 60 anos de idade, que mora no local, uma denúncia para a Polícia Militar, que esse senhor idoso escondiu uma arma de fogo dentro de um veículo. A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo calibre 38 Taurus, que estava dentro do veículo da parte arrolada não corrente, por causa do indiciado, esse senhor, de 60 anos, uma cometida, ano 1967, por exemplo. A princípio, o indiciado, o senhor, de idade, negou que a arma estivesse na sua perua Kombi. Mas a arma foi apreendida dentro do veículo. Ele disse que adquiriu a arma há quatro anos. A delegada de plantão arbitrou uma fiança de dois mil reais. Ele não tinha dinheiro para pagar essa fiança e está recolhido e encarcerado. O filho dele, hoje de madrugada, no meio da madrugada, compareceu aqui no plantão policial, mas o crime afiançável foi prova-fiança, deu flagrante, deu caderno. O que está acontecendo aqui em Rio Claro, com esse problema de quarentena, pandemia, Covid-19, tem uma quadrilha aqui em Rio Claro que está investindo pesado, em estimetriastas, em furto de veículos. Muitas vítimas de furto de veículos. Mas eu tenho dados aqui, que a polícia militar atendeu a sua ocorrência, hoje, 12h35 da madrugada, localização de um veículo cortado na Avenida Presidente Sangredo Neves, ali no acesso ao terminal rodoviário, e tem duas vítimas arroladas nessa ocorrência. Uma balconista de 39 anos de idade e um ajudante de motorista de 55 anos. Tudo indica que seriam quatro a cinco indivíduos suspeitos que estão praticando furtos de veículos. Dois veículos também envolvidos na ocorrência, uma balconista, um voyager, um ajudante de motorista, uma caminhonete-combi de cor branca. A polícia recebeu algumas informações, seis, o trabalho de rotina, o trabalho de patrulhamento hoje de madrugada, e no bairro Inocope, o voyage da balconista tinha sido cortado no último dia 19 de março. O veículo foi cortado no bairro Inocope e foi localizado ontem na Avenida Sangredo Neves. Só que neste mesmo local, na Avenida Sangredo Neves, a Polícia Militar se preparou com uma informação que estavam tentando furtar uma bateria desta caminhonete-combi do ajudante de motorista. A PM esteve no local, houve essa tentativa de furto dentro dessa caminhonete-combi, mas não se concretizou. Mas no local, para surpresa da Polícia Militar, foi encontrado o voyage que tinha sido cortado no último dia 69 de março. Localização, apreensão de veículo, o voyage entregue para a Polícia Militar. O trabalho da Polícia Militar. O Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. O Jornal está em tudo. Grupo JC A Tia Campo A H Любva da Cê E aí